Lembram de mim? Olha só pra isso. Tão lindo e tocado. Mal posso esperar pra vir com a escavadeira e começar a obra. Ninguém merece morar no meio do nada. Peraí, se eles não estão acampando, estão construindo aqui. Isso vai ser divertido. Partiu, ataque! Prepare-se. E aí, galera? Que bicho é esse? De boa. Eu encontrei ele na floresta. Oi, amor. O Pássaro. Ligado? Tá legal. Eu consigo. Mais querido. É esse o demônio voador. Do Brasil. Chega ao cinema. E aí, gatinha? Você vem sempre aqui? Tem impressão minha ou ela não sabe tanto? Com Tayla Yala. Tá na hora de botar essa turma pra correr. Não era esse o combinado, ok? Da Universal Pictures. Se eu fosse você, eu sumiria daqui antes que eu faça churrasquinho de pica-pau. E aí, galera? Lembram de mim? Ai, ai, ai. Vamos brincar um pouquinho de pega-pega? Ele vai causar... É o pica-pau. Ai, ai, ai. Muita confusão. E aí, ô barbudão? É, tô falando com você. O que esse botão faz? Caramba. Esse é o pica-pau. Pica-pau. O filme. E agora nos cinemas. Breve nos cinemas. Pica-pau. 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 Tambora-of-the-foot. Apreťa reso, Aprega-pau. Algo em Casוף emeia, na sub mata com a distância de pica. wei na coa a viagem. Jossa Pace, que é ser o p weimenho. O RPG, Vais salvas Michaelzão e Rafael. David Foreman, que é ser o leãoado, guilty as ganguinas das pica-pau. Faits Tatsu, que é um dos onlookers. Então, veja e re-watcha esse filme, keep an eye out for all of these chameleons! Kau a freaky bonga! Remember to subscribe and ring the notification bell to always receive the latest trailers the moment they are online. Bye bye!